Olá, sejam bem-vindos ao meu canal TDAH de Mãe pra Mãe. Se você está gostando dos conteúdos, clica no coraçãozinho, aciona o sininho, se inscreva e vem para o canal. Roda a vinheta! Transtorno, déficit, atenção e hiperatividade. Essa semana é uma semana especial. Temos uma data muito especial, dia 13 de julho, dia mundial da conscientização do TDAH. Então vamos compartilhar essa informação, gente. Dia 13 de julho, dia da conscientização mundial do TDAH. O TDAH não é moda, gente. Não é uma doença, é um transtorno que no decorrer de tempo, com tratamento adequado, a pessoa consegue ter uma vida normal com a medicação, com as terapias. Procure uma avaliação, vá num neurologista, peça uma avaliação. O TDAH é um transtorno que nós podemos controlar. Então vamos conscientizar dia 13 de julho, dia da conscientização mundial. Vamos lá? Vamos passar uma mensagem positiva e vamos espalhar aí pro mundo. Beijo pra vocês!